O Brasil foi representado por um cachaceiro na ONU e nem os gringos aguentam escutar mais o bêbado brasileiro. Meu amigo, eu sei que sempre que eu coloco um vídeo aqui do cachaça, as pessoas tiram o som, as pessoas dizem que vai parar de ouvir, vai sair do canal. Cara, é um absurdo. Mas esse fenômeno de ninguém querer escutar a voz do Lula, ele acabou de acontecer aqui nos Estados Unidos, onde os gringos arrumaram uma desculpa, mas cortaram o microfone do Lula, fazendo com que tudo fosse uma vergonha. E pá, não paramos aí. Lá na cidade de São Paulo, nós tivemos o Zé Farinha levando uma farinhada na cara. Olha, rapaz, ele não gostou nada disso. Foi bom demais. Galera, eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar do cachaceiro e o Zé Farinha. Então vamos lá, galera, sem muito, sem lero-lero, direto o assunto para a gente alcançar um número de pessoas possível. Vamos começar com o cachaça. Pessoal, não sai do canal, vamos entender o que ele falou aqui. O sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. A carta da ordem não vai referir a propulsão do desenvolvimento. Cortaram. Eu agradeço ao presidente da República Federal do Brasil. E continua falando sozinho, com o microfone cortado. Olha isso, olha a vergonha. Olha a vergonha. Olha a vergonha. Quem aguenta ouvir mais um número? Olha isso. E aí os vermes, né, diziam que o Bolsonaro... Olha o vagabundo que está ali, olha ali, olha o vagabundo ali, ó. Ele está ali, ó. Olha só aquilo ali. Tomara que as pessoas ali tenham guardado a carteira deles. em algum lugar, né, reservado. Olha só. Olha. Isso aqui deve ser o lugar mais perigoso daquela área ali. Muito perigoso. Olha isso. Mas você vê, olha o vagabundo ali. A marmita, a irresponsável, né. Quando tinha incêndio na época do Bolsonaro, o culpado era Bolsonaro. Tem incêndio agora na mão do Lula, o culpado é criminoso, criminoso. E se você ver os recordes dos incêndios, as duas vezes foi na mão dela, da ET que está aqui do lado. Está vendo a ET aqui? É o fogo, os incêndios na mão dela. E o Kito Pachicuzão, que não quer colocar o impeachment, né. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Isso aqui, pessoal, é o que acontece. Quando você leva um cachaceiro, que não sabe o que fala, para a ONU, acontece isso. Eles tiveram de cortar o microfone do cara. porque ninguém mais aguenta o Lula. O Lula, ele não engana mais ninguém. Todo mundo sabe quem o Lula é. Mas a vergonha, infelizmente, é nossa, né. É nossa porque, queira você ou não, ele representa o nosso querido Brasil. E por ele representar o nosso querido Brasil, a gente passa vergonha. Imagina, cara, terem que cortar o microfone do cara. Faz o L aí, ô petista. Você conseguiu, petista, votar por uma pessoa que nem a ONU consegue ouvi-lo. E aí eles falavam, não, que Bolsonaro virou párea. Que com Bolsonaro, o Brasil isso, o Brasil aquilo, meu filho, olha o Brasil de hoje. O Brasil de hoje é o Brasil que vai fazer paz da Rússia e a Ucrânia sentado num botequim tomando cerveja. O Brasil de hoje é o Brasil que ele repudia porque Israel matou terroristas. É o Brasil de hoje. É um Brasil onde a primeira pessoa a falar na ONU é sempre o Brasil. Só que dessa vez tiveram que cortar o microfone. Mas Fábio cortou o microfone porque passou da hora, sim. Passou da hora e ninguém queria ouvir mais o Lula. Ninguém quer ouvir. Eu já falei. Quando a gente bota os vídeos do Lula, tem uma porrada de gente que abaixa o volume. O pessoal abaixa o volume. porque o negócio é muito ruim, cara. É muito ruim. É uma coisa assim de outro mundo, rapaz. Mas o Brasil virou isso. Virou uma chacota do mundo. Virou vergonha. O Brasil que... O Bolsonaro era genocida porque os índios estavam morrendo. Agora tem mais índios morrendo que na época do Bolsonaro. Ah, é que o Bolsonaro estava destruindo o mundo com os incêndios. de como se o Bolsonaro estivesse ele mesmo tacando fogo na floresta. Agora que o fogo está muito pior do que na época do Bolsonaro, são incêndios criminosos. Não é mais culpa do governo Lula. Não é mais culpa da ET. O culpado agora é o criminoso. Criminosos, criminosos. E aí você teve até o cara da Globo dizendo que isso é um absurdo, né? É um absurdo dizer que esses incêndios é de um crime, né? Vou mostrar para você de novo porque é interessante o que ele fala aqui. E eu estava falando para as pessoas lá no nosso outro canal. Eu estava falando para as pessoas o seguinte. Olha, cara, eu acho que o que está acontecendo aqui com esse Demetrio, né? É que ele quer ser... Ele quer se demitir. Ele quer ser mandado embora. Ele quer ser mandado embora. Então o que está acontecendo com ele aqui só pode ser, tá? Só pode ser que ele quer ser mandado embora. Olha só. Deixa eu botar aqui que deu o tilt aqui agora. Segurão, né? Pessoal, dá um joinha. Compartilhe com seus amigos. E se você não está na trincheira aí, cara, está faltando você lá na trincheira. O que é trincheira, Fábio? É o nosso grupo secreto, né? O nosso grupo secreto onde nós estamos ali falando sobre as coisas importantes do nosso Brasil. Coisas que não podem ser faladas em outros lugares. A gente consegue falar na nossa trincheira. Então faça parte da nossa trincheira, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha só. Isso aqui é o... O Demetrio. Eu acredito... Isso aí sou eu, né? Eu acredito que o Demetrio quer ser mandado embora. Ele quer ser mandado embora. Ele está falando essas coisas porque ele quer ser mandado embora. Olha só isso aqui. Vamos lá. O ministro sugere que a maioria dos incêndios de São Paulo à Amazônia, passando por Mato Grosso, passando pelo Centro-Oeste, são criminosos. Eu não tenho nenhum motivo para acreditar nela. Evidentemente, existem incêndios criminosos. Tem gente presa, inflagrante por incêndios criminosos. Deve ter bastante incêndio criminoso. Mas a afirmação de que a maioria deles são criminosos, o que é diferente de incêndios por falta de cuidado. Quando alguém joga uma ponta de cigarro no mato seco, isso pode dar um incêndio. Mas isso não é um incêndio criminoso. É um incêndio negligente. Incêndio criminoso é com a intenção de produzir um incêndio. Quando a ministra fala isso, me parece que ela está se defendendo. E ela precisa se defender. Porque esse governo já tem mais de um ano e meio. Todos os especialistas alertam há muito tempo para esses incêndios. Sabia-se que a seca desse ano seria prolongada e muito propícia a incêndios. mas nós não temos nada parecido com uma coordenação nacional de combate ao fogo. Que coordene vários ministérios, inclusive o Ministério da Defesa, para levar os aviões, que são fundamentais no combate ao fogo na Europa, por exemplo. E que coordene os vários entes federativos. O governo da União, dos estados e dos municípios. E agora nós temos uma reunião de emergência no Palácio do Planalto. Essa reunião de emergência devia ter acontecido há um ano, pelo menos. E nós deveríamos e precisaríamos ter um dispositivo nacional de combate a incêndios. Nós não temos isso. Está na hora de falar um pouquinho da inação criminosa do Ministério do Meio Ambiente no combate ao fogo no Brasil. Uau! Eu estou falando para você, rapaz. Ele só pode estar querendo ter mandado embora. Não tem outra coisa. Mas ele falou isso, né? Ele rasgou o dedo. Falou, não, não. Criminosa é ela. É uma ação criminosa. Porque eles não estão fazendo nada. Querem culpar isso, culpar aquilo. Querem dizer que todo incêndio foi por criminoso. Não é possível. Exatamente isso. Isso é tudo uma babaquice. Mas olha só. Vamos a outro assunto aqui. Esse aqui é para você cagar de rir. Olha só como é que trollaram o comunista. O Zé Farinha. Olha isso aqui. Eu vou tirar o som porque o som pode dar problema. Mas também não tem som. É só música. Não dá para ouvir nada. Mas olha isso aqui e ria comigo. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Ah, meu Deus. Eles foram correr atrás. Ele vai bater no cara. Pega ele. Pega ele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Isso aqui é bom de barba. Olha isso. Ah, meu Deus. O cara soprou. O cara soprou. Você viu o cara dar um chute nele. Olha só. O cara de vermelho. O careca ali de vermelho. Dá um chute nele. Agora, olha só. Ali. Ele empurrou ele. Olha, ele dá um chute lá. Essa aqui valeu, cara. Essa aqui foi boa demais. Foi boa demais. Ah, meu Deus do céu. Você vê o Lula passando a vergonha. Fazendo o Brasil passar toda a vergonha no mundo. E lá em São Paulo você tem o Boulos passando uma vergonha, cara. O cara vai... Jogou farinha no Zé Farinha. Olha, rapaz. Vocês são fogos. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, galera. Um vídeo rápido, objetivo. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu vi um vídeo agora do Nicolas Ferreira destruindo um jornalista. Cara, mas destruiu. Esse vídeo não é de agora. Mas eu não sei como eu não tinha visto esse vídeo. Então eu vou fazer um vídeo pra você sobre isso. Você vai adorar. Tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo sobre o Nicolas. Tá? Tchau, tchau. Um abraço.